É o seguinte, vamos falar sobre a questão aí dos carros. Você está de olho em um carro novo, você da audiência já foi perceber aí a questão do impacto das medidas anunciadas pelo governo federal. A gente trouxe há pouco, né, um dado de que a procura tinha disparado três vezes, né, o tamanho da procura dentro das concessionárias de veículos novos. Teria reflexos também para as concessionárias ou, enfim, né, lojas que vendem lá os veículos seminovos. Ah, é usado, né? Esse termo seminovo é muito Nutella, o carro usado mesmo. O bom e velho carro usado. É, o bom e velho carro usado. E aí o que acontece é o seguinte, né, então se por um lado a gente tem essas associações que representam, né, a porta das vendas ali dizendo que a procura aumentou, pelo visto as vendas não se concretizaram muito aí, porque no caso da montadora de carros Volkswagen, por exemplo, a decisão que acaba de sair é de interromper a produção, inclusive em São José dos Pinhais, aqui pertinho de Curitiba, na região metropolitana. E o motivo é justamente aí essa queda nas vendas dos carros. A Fernanda Xavier vai conversar com a gente, vai trazer os detalhes. Oi, Fernanda, bom dia para você. Bom dia, Rafa, para você, para a escola e para os nossos ouvintes. Como você comentou, né, nem mesmo o incentivo bilionário dado pelo governo federal tirou da crise algumas montadoras. Então a fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, anunciou que vai suspender a produção. E inclusive outras fábricas aí da mesma indústria automotiva, que ficam em São Bernardo do Campo e Taubaté, ambas no estado de São Paulo, também vão frear o ritmo de trabalho. E o argumento aí da empresa, então dessas fábricas, é de que os veículos fabricados estão se acumulando enquanto as compras não voltam a subir. Lembrando, né, que os descontos concedidos no preço dos carros em troca de créditos fiscais, aí não ajudaram, né, não foram suficientes para aquecer esse mercado. E cerca de 85% dos incentivos já foram dados sem conseguirem impedir a suspensão de atividades nessas fábricas, Rafa. Obrigada pelas informações, Fernanda. É isso, né, reflexo, portanto. E aí a gente se pergunta o seguinte, Eduardo Escola, então, o que aconteceu? O governo coloca essa medida no sentido de aumentar ali, né, a procura, as vendas, movimentar a economia, despertar o interesse, né, os setores criam ali uma expectativa grande, mas na prática tem montadora paralisando a atividade, então é uma matemática que eu estou um pouco perdida aqui. Deu certo ou não deu certo essa medida do governo? Rafa, eu vou dizer para você que a gente tem que entender quem está falando a verdade, né, porque hoje você vê a Volkswagen paralisando a produção, dizendo que não tem procura, e nós temos outras concessionárias e outras montadoras dizendo que foi um maior sucesso, foi um estrondo esse mecanismo do governo federal para que aumentasse as vendas de veículos novos. portanto, a gente precisa entender se mais alguma montadora vai tomar a mesma, vai seguir o mesmo caminho, aí a gente liga o sinal de alerta, enquanto é uma só aí dizendo que para ela o problema não, na verdade o benefício não surtiu efeito, aí é bom a gente ter um pouco de ponderação. Muito bem, 10 horas e 41 minutos, a gente ter um pouco de ponderação.